E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês algumas dicas bem interessantes de uma forma fácil que é de você enviar emojis no sistema Windows 11, usando aí um recurso nativo. Isso mesmo, não vai precisar instalar nenhum aplicativo de terceiro para fazer isso. Eu vou abrir aqui o Google Chrome e já vou acessar aqui o nosso site, somente para ter aqui um site para acesso, porque você pode usar principalmente os emojis na hora de enviar aí algum e-mail, responder comentários, acessar as suas redes sociais. Então aqui no nosso exemplo, eu só vou abrir o campo aqui na parte de pesquisa, como se eu fosse pesquisar algum vídeo para ter o espaço do Escreva Aqui. Aqui no Escreva Aqui, se você olhar aí para o seu teclado, seja ele de PC ou de notebook, você vai apenas ver letras e ver números, ou seja, você não tem a possibilidade de ativar nele aqui os emojis, eles não vão aparecer aqui. Você tem duas formas que são bem simples e vamos à primeira. A primeira delas é quando você usa o teclado virtual, como o emoji, ela é uma questão específica, você escreveu uma mensagem, depois colocou alguns emojis ali para ilustrar, para mostrar sentimentos, entre outras coisas. Você tem essa opção aqui de enviar pelo teclado virtual, então você vem na barra de tarefas, clica com o botão direito e vem na configurações da barra de tarefas. Vai surgir a próxima tela aqui. Nessa tela você vê o teclado virtual que está desativado, liga a chavinha e deixa ativada. Pode sair dessa janela. Vou aqui de novo, escrevo aqui e agora na barra de tarefas surgiu um teclado virtual. Eu clico nele aqui e ele vai aparecer para que eu possa digitar o que eu quero. Se eu for ali na parte de digitação e apertar nele aqui, eu vou digitar o que eu quero e ela aparece lá na parte de cima. Então com o teclado virtual aqui eu vou conseguir fazer essa digitação do conteúdo que eu quero para que ele apareça aqui no Escreva Aqui. E quando você começar a digitar aqui no seu teclado virtual e verificar que ele vai aparecer lá em cima, você também tem o campo de emoji que nós já vamos habilitar aqui. Ele fica nessa parte aqui. Quando eu vier nele, eu tenho agora também a possibilidade de colocar emojis. Eu vou aqui colocando emojis e eu consigo enviar esses emojis normalmente. Então eu tenho a parte da escrita, mas a parte da escrita já está funcionando, seja no meu computador ou notebook. Mas aqui eu tenho as opções dos emojis. Tenho os emojis que eu posso vir colocando aqui nesse momento. Beleza, eu vou sair dessa janela, vou clicar aqui para trás e vou clicar para fechar o teclado. E vou apagar esses emojis aqui e vamos para a segunda forma. Lembrando que na descrição desse vídeo você vai encontrar uma playlist interessante com outras dicas, truques e funções do sistema Windows 11. Com certeza ao visitar essa playlist você vai aprender muito e muito sobre o sistema operacional. Então temos aqui a opção de Escreva Aqui ainda. E aí no seu teclado você vai procurar agora pela tecla Ctrl, que é uma tecla que fica bem aí na parte inferior esquerda. Geralmente ela vem até abreviada pelo nome CTRL. Então você tem essa opção de apertar o Ctrl e o ponto. Alguns teclados vão funcionar dessa forma e uns outros vão funcionar com o Windows e o ponto. Aí você testa. Então em alguns teclados vai ser essa aqui, essa tecla CTRL e o ponto, esse ponto final. Em outros vai ser o Windows e o ponto. Nesse meu aqui ele vai funcionar com o Windows ponto. Se eu for aqui no teclado agora e colocar o Windows e ponto, ele aparece esse teclado na tela. Vou fechar e fazer de novo. Eu estou em uma parte que eu estou digitando e preciso dos emojis. Então a tecla Windows e o ponto eles aparecem. E aqui eu consigo inserir normalmente. Vou pesquisar outros aqui também e eu consigo vir colocando eles aqui de uma forma simples e de uma forma rápida. É só pesquisar e escolher qual deles que eu preciso. Eles são inseridos lá na parte de cima de uma forma rápida e era só enviar. É muito legal esse recurso aqui. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. E se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. E se você gostou, deixe um like no vídeo. E se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.